Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Segura... Segura a bonequinha do Bolo que ela vai querer fugir. Gente, é por isso que o Bolo veio atrás de mim? Não fala assim com o Ferdinando que ele pode um dia ser só barriga de aluguel. Ele, hoje... E um fruto. Só que hoje, ele é sua dama de honra. Nada disso! Minha dama de honra é Teresinha, gente! É o poder da chantagem, meu amor. Eu tô sabendo de tudo sobre a promoção, tá? Da viagem. Ferdinando, por favor, eu li embora, cara. Não fala nada pro Michael dessa promoção. Imagina! Que isso? Uma dama de honra jamais revela os segredos da noiva. Obrigada! Fala, Russa! Fala, minha tcheca! Fala! Tá linda! Olha, você passou uma semana longe da gente. Deu engordadinha, hein? Tá. É. Pede a Deus pra você morrer. Pra quando você morrer, você voltar na outra vida bonita que nem eu, linda. Gosto de você. Tá? Oi, meu amor. E aí? Tá melhor? Tudo bem, Cuma? Tô ótima. É... Você fez um boneco da Velna? Tá maluca? Isso aqui é boneco, isso aqui é russa. Eu, hein? Perturbada, respeita ela, Cuma. Que isso? Entendi. Eu, hein? Tá conhecendo ela, não? Nossa, Teresinha, tô tão feliz de ver que você melhorou bastante, né? Melhorei. Você melhorou muito. Melhorei, que até tirei essa pessoa estranha. Oi, sogrinha! Nossa! Que roupa é essa? Ah, é pro casamento. Eu consegui lá na agência de figuração onde eu faço uns testes, né? Gostaram? Tá bonito, tá gatinho, né, Cuma? Tá lindo. Tá bom, tá aí, tá, né? Né? Delícia. Oi! Tchega tá falando que você tá muito tampado. Quem? A russa. A tcheca dos infernos, russa. Ah, Velna! Velna! Olha, nem tinha te visto aí, Velninha. Fala com ela. Tudo bem? Comprimenta aqui. Você tá diferente, hein, Velna. É. Fez harmonização facial? Oi. Peraí, só um instantinho. Fala. Ih, tá aborrecida. O que foi? Porque tu vai casar. Ah, não liga não, Velninha. É, não liga não. Casamento bom dura pouco. Oi? Vai ver que vai durar pouco. Vocês vão na festa? Vamos na festa, né, russa? Vamos, nós vamos na festa. Ah. Falei pra russa. Tem comida, tem bebida, não tem? Tudo. Tem samba, tem... Nós vamos beber só da cracudinha. Ah! Tete, eu tive uma ideia aqui. Por que que você e a Velninha, claro, não aceitam ser minha dama de honra? Maikin, você tá me convidando pra ser sua dama. Tô. É claro que eu vou aceitar. A russa não vai aceitar não, porque ela não tem roupa. Ai, eu vou lá dentro já me ajeitar. Vem, russa. Vem, agora só anda colada comigo. Ah, meu Deus. Na Jo, pelo amor de Deus, não sabia que a Tetê tava assim doidinha por causa da Velna. Doida, doida. Coitada, né? Ela tá sentindo mais saudade da Velna do que eu. Que quando a Jéssica saía, a gente aproveitava, né? Pra fazer uma... É. Não tô entendendo. O que que foi? Oi, tudo na Jo, tudo bem? A senhora tá aí. Gostou do meu terno? Achei lindo. Tá tão romântico. Romântico. Calquinho, você pode contar comigo o que você quiser na sua vida, tá? Ô, dona Jo, a senhora é como uma sogra pra mim. Tão lindo você. Você é assim como uma filha que eu não tive, sabe? Eu amo a Jéssica, você sabe. Jéssica é tudo pra mim. Mas Jéssica é muito louca, entendeu? Agora você vê que esse negócio do casamento, tudo muito rápido. apressado, sem romantismo nenhum. Entendeu? Tudo eu fico achando que é por causa dessa promoção, né? Promoção? Que promoção? É... Falei promoção? É, falou promoção. É, então. Promoção que eu ganhei lá na farmácia, que dá direito a uma lua de mel no Caribe com tudo pago. Só que tem que ser casado. Fiz merda. Ah, então é por isso. É por isso o quê? A Jéssica me enganou sem eu saber e não me disse nada, dona Jo. Vai ver que ela ia te fazer uma surpresa, Michael. É, mas ela fez. Eu tô surpreso aqui, ó. Né? Só que por causa disso, dona Jo, acabou o casamento. Não, Michael. Tá? Michael! 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 I'll live, but living is without you. Ai, Velninha, ainda bem que você tá aí, viu? Eu queria mesmo desabafar. Não, não precisa falar nada, não. Às vezes um silêncio fala mais do que mil palavras, né? Olha, Velninha, eu sabia que tinha alguma coisa errada que não estava certa. Não, a Jéssica me iludiu. Ela me usou por causa de uma passagem. Não, também não precisa fazer isso, né? Porque eu ainda não estou solteiro. O quê? Não sei que a Jéssica é assim, tudo mais, interesseira. Mas eu gostei dela desse jeito, tá? Me respeita. Posso te pedir uma coisa? Tô muito triste com tudo isso. Me dá um abraço? Que porra é essa, Michael? Não, não é nada disso que você tá pensando, não. Quem é essa filha da puta? Não. Que eu? Fiorella? Essa é a Velnar? Não, não é, não. Não, quer dizer, é, mas não é inflável, não, tá? Olha aqui, você avisa pra essa sem coração aí, pra essa flácida, tá? Eu vou falar que você é o meu noivo. Ex-noivo, Jéssica. Acabou o casamento. O quê? Eu tô sabendo, Jéssica, das suas primeiras intenções, tá? Você me usou. Mas eu tô te usando desde a primeira temporada, vai reclamar só agora? Eu tô falando que você me usou pra conseguir uma passagem, tá? Você tá pensando que eu sou o quê, Jéssica? Você tá pensando que eu sou um ticket de rodoviária? Você tá pensando que eu sou uma catraca de metrô que você pula porque não pagou a passagem? Michael, nem dá pra ir de metrô nem de ônibus pro Caribe, cara. Quem te disse isso, cara? Não interessa quem disse, que eu não vou ficar quem te disse, me disse pra dizer que foi a dona Jô que disse, tá? Não! Minha mãe que falou isso? Olha, não interessa, tá, Jéssica? Meu Deus, como é que eu não escutei o que a vida queria me dizer? O quê? Como você é baixa, Jéssica? Caroto, deixa eu ler aqui. Acabou a palhaçada, chega de discussão. Vambora pra gente casar logo. Eu não vou casar com você mais. Eu prefiro casar com essa boneca que é mais romântica do que você, tá? Como é que é? E olha aqui, ó. Não me segura! Não me segura! Ai, Velna, você tinha mais... Você não tinha pelo, não. Calma, peraí. Não, Jéssica, respeita a Velna, tá? Peraí. Tchau. 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 Vamos lá.